A atenção foi dada a partida para o oitavo pare do programa. Lá por dentro, Energia Elite vai tentando a primeira colocação, nome com o Bat-Rock. Bat-Rock foi para a vanguarda, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Energia Elite corre em segundo, cruzam o vencedor na primeira passagem. Bat-Rock tem um corpo inteiro, Energia Elite corre em segundo, Sene Kess aparece em terceiro. Assim vão contornando a curva do relógio, vão dar início a pequena reta do hospital. Bat-Rock mantém um corpo, um de luz de vantagem, Energia Elite corre em segundo, Sene Kess corre em terceiro, Neighborhood corre em quarto, em quinto, Dubonny, em sexto, Vento Delé, na última colocação, tanto luxo. Assim eles vão contornando a curva do hospital, vão dar início a reta oposta. E Bat-Rock mantém um de luz de vantagem, Energia Elite corre em segundo, Sene Kess, a pescoça, a cabeça, corre em terceiro, avança por fora, tenta e toma a segunda colocação. Assim eles correm na segunda metade da reta oposta e na ponta Bat-Rock mantém meio corpo de vantagem para Sene Kess, correndo em segundo, em terceiro, por dentro, Vatona Energia Elite, em quarto, corre o Neighborhood, em quinto, afastado Dubonny, em sexto, lá por fora, Vento Delé, na última colocação, tanto luxo. Assim eles passam a correr na segunda metade da reta oposta, vão dar início já a grande curva. E na ponta Bat-Rock mantém um corpo sem luz de vantagem, Sene Kess, corre em segundo, entram pela grande curva. E na ponta Bat-Rock mantém um corpo inteiro para Sene Kess, corre em segundo, em terceiro, Energia Elite, em quarto, mais próximo, Neighborhood, vai se chegando Dubonny, em quinto, em sexto, lá por fora, Vento Delé, na cabeça, Grand Luxo, corre em tanto luxo, corre na última colocação. Assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, Bat-Rock mantém um corpo sem luz de vantagem, Sene Kess, corre em segundo. Em terceiro, por dentro, Energia Elite, na quarta, com melhor, Energia Elite, corre em quarto. Em quinto, Neighborhood, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico escorial. Lá por dentro, Bat-Rock se defende, Sene Kess, mantém um corpo inteiro de vantagem com Dubonny. Avançando lá por dentro, em luta pela terceira, abriu-se um leque na luta pela terceira colocação. E Sene Kess, botou do lado, avança por fora, vai tentando a primeira colocação. Por fora, Sene Kess dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por dentro, ainda correndo em segundo, Bat-Rock, vão cruzando a seta de 200 metros finais. E Sene Kess mantém um corpo inteiro com Vento de Ler, se chegando perigosamente em terceiro. Na ponta, Sene Kess, mantém ainda meio corpo de vantagem. Lá por dentro, Bat-Rock corre em segundo, avançando Vento de Ler, sem sucesso, cruza a faixa final. Sene Kess, Bat-Rock, Vento de Ler, Dubonny, tanto luxo, até o último, que foi Energia Elite. Vamos aguardar para cá.